Então vamos lá, essa aqui é a parte 2 e eu vou resolver a terceira e a quarta camadas do 5x5. Então vamos lá, eu primeiro coloco essas peças aqui, por exemplo aqui, são as peças que tem que estar junto do centro azul. Então eu vou procurar lá em cima as peças que estão junto do centro azul, que são os meios, na verdade né. Só que eu coloco como se fosse um dos meios do 3x3, como assim? Eu coloco, por exemplo, aqui o azul e o vermelho juntos, usa a mesma sequência do 3x3. Vou dar um exemplo, aqui ó, eu tenho um vermelho, que precisei aqui. Eu preciso achar um azul que vá junto com ele, que por exemplo, está aqui também. Então eu vou colocar aqui ó, vou deixar o vermelho batendo com o vermelho e o azul que tem que ir pra cá. E eu vou fazer a mesma coisa que eu faria no 3x3 pra botar uma peça de meia da segunda camada. Jogo pro lado, levanto em cima agora com duas camadas. Jogo em cima de novo, baixo, jogo pro lado, levanto pra encaixar e encaixo. Aqui eu dei a sorte ainda de vir o meio certo invertido. Mas se usa a mesma técnica do 3x3, não é nada difícil. Aqui eu precisaria botar um azul e laranja. Vamos ver se eu tenho um azul aqui. Eu tenho um azul aqui, mas eu não tenho um laranja em cima. Então eu vou procurar outro. Eu precisaria colocar o vermelho e verde. Eu tenho o vermelho aqui e eu tenho o verde aqui. Então eu faço a mesma coisa, ó. Ah, é tudo com duas camadas, tá? Se alguém quiser fazer. Então eu jogo em cima, levanto a direita, encaixo. E coloco no lugar. Agora tá o vermelho e o verde. Eu precisaria botar o verde e laranja. Aqui já tá até certo, ó. Laranja e verde. Então eu jogo pro lado. Encaixo. E coloco no lugar. Vamos ver se agora eu tenho duas peças. Azul e laranja pra encaixar. Aqui eu tenho laranja. E aqui eu tenho o azul. Então eu encaixo aqui, ó. Eu alinho o azul com o azul e coloco no lugar. Agora é só colocar os meios. Ele é praticamente igual do 3x3 também. Só que muda uma coisinha, ó. Por exemplo, eu tenho que botar o azul e laranja aqui. Eu jogo pro lado. Levanto a camada que eu quero encaixar. Coloco pro lado. Só que... Aqui eu jogo com todo esse bloco aqui. Depois eu viro aqui pra encaixar. Desço. Volto essa... Essa camada aqui. E encaixo. E agora ele ficou no lugar. Aqui eu vou botar uma peça qualquer pra... Ele sair do lugar. Sempre indo com 3 camadas pra encaixar, tá? Tá ali, ó. Agora ele tá lá atrás. Então, azul e vermelho. Vai pra cá. Vamos alinhar um pouquinho. Tá ali. Aqui vai o vermelho e verde. Que tá aqui, ó. E aqui vai o verde e laranja. Que eu vou ter que fazer desse lado aqui. Bem simples. Agora vamos pra quarta camada. Na quarta camada, eu coloco primeiro essas peças aqui, ó. Por exemplo, aqui vai... A peça mais próxima do centro. Que é o laranja. Que tá aqui, ó. Agora vai ter só um de cada, tá? Porque já tá no final. Então, como é que eu coloco? Eu coloco ele de lado aqui, ó. E giro aqui de lado também, ó. Então, o que que eu faço? Eu abaixo a direita, giro na frente, levanto a direita, coloco essa camada em cima pra poder levantar essa. Levanto a direita, encaixo em cima e desço. Agora o laranja tá aqui, o azul continua certo. O verde já tá certo. E agora eu vou fazer o vermelho de novo. Vou fazer do outro lado pra ficar mais claro, né? Se acontecer com vocês. Então, eu deixo ele de lado e eu coloco a camada de lado aqui, ó. Como se fosse encaixar assim. Então, eu desço na esquerda, giro na frente, levanto a esquerda e jogo de lado. Levanto a esquerda de novo, encaixo em cima e desço. Agora eu tenho o vermelho certo, o verde certo, o laranja certo e o azul certo. Bom, falta colocar essas peças aqui, ó. Aqui eu vou olhar em cima o que que eu já tenho. No caso, eu só tenho o verde pra colocar. Então, em qual dessas posições eu vou botar? Aqui, ó. Se eu trocar esse... Se eu colocar esse verde no lugar, vai vir esse amarelo pra cima. Daí eu vou ter que ficar movimentando o cubo até trocar uma por uma cor que eu não tenho em algum lugar. Então, eu vou trocar com o verde ou com o vermelho. Então, nesse caso aqui, eu deixo ele mais perto da peça. Porque quando eu levantar ele aqui e jogar de lado, o verde vai encaixar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu jogo de lado, levanto a camada, encaixo e desço. Tá? Agora o vermelho que tava aqui vai parar lá atrás. Então, aqui tanto faz a cor que eu vou escolher. Porque não vai vir o amarelo pra cima. O amarelo já tá no lado verde. Então, eu vou trocar com o laranja. Então, coloco aqui. Jogo de lado. Desço. Coloco pro lado. Levanto a camada. E encaixo. Agora esse aqui vai pro lado laranja. Então, eu deixo ele perto de onde ele tem que tá. Aqui eu tenho o azul. Bom, como eu sei que a peça amarela tá do lado verde, eu vou trocar com o vermelho, tá? É só um esquema de lógica aí pra você não precisar ficar trocando o amarelo com outra peça normal. Outra peça colorida, vamos dizer assim. Então, aqui eu vou trocar o vermelho com azul. É bem fácil, só lembra de não mexer essas camadas aqui, senão você vai começar tudo. Então, por fim, eu vou trocar o azul com o verde. E o verde lá com o último amarelo. Tá aí. Os centros de todos os lados já estão certos. Inclusive o do amarelo, porque é o único que sobrou, né? Bom, aqui eu preciso colocar os meios. Então, vamos lá. O vermelho e o azul eu tenho que botar aqui. Jogo pro lado, levanto e alinho aqui, ó. Só que aqui, antes eu ia com três, né? Só que essa parte aqui já tá certa, então agora eu vou só com duas. Encaixo aqui e desço. Depois encaixo de novo e desço. Vamos ver o que eu tenho mais em cima. Laranja e azul e laranja e verde. Laranja e azul tá mais perto. Então, vamos jogar pro lado. Vou com duas camadas. Encaixo. Pronto. Laranja e azul certo. Eu tinha um laranja e verde em cima também. Tá aqui, ó. Então, eu jogo pro lado. Encaixo as duas camadas. Tá certo. E aqui o verde e vermelho. Então, vamos jogar pro lado. Encaixar. E tá certo também. Essas foram as camadas três e quatro. Agora, vamos pra última camada que é um pouquinho mais difícil e mais trabalhosa.